E ontem tivemos a esquerda dando duplo twist anal nas redes sociais, tentando fazer uma campanha pra tirar, pra derrubar o ministro Ricardo Salles. Pra variar, não deu certo, mas no meio disso tudo tivemos uma treta homérica entre o ministro Ricardo Salles e a Anitta, que é conhecida por fazer tatuagem no brioco e eu não sei por que ela se mete em política. Falou o que quis, ouviu o que não quis. Vou trazer essa treta no vídeo de hoje, mas nós vamos além. Vamos começar falando sobre Salles e a Anitta e vamos parar lá na Open Society dos Soros. Eu fiz uma pesquisa caprichada e também teve bolos se vitimizando. Quero falar sobre a privatização dos correios e uma surpresa pra zero pessoas, que é Choice, Frota e mais os garotinhos do Bumbum Livre de Mãos Dadas, com PT e o PSOL e agora é oficial. Então, caprichei mesmo no vídeo de hoje. Me ajuda a espalhar essas informações que são realmente importantes. Curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma conferida na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E antes da gente começar a pauta, eu preciso lembrar pra vocês que a minha livraria ainda está em promoção. E pensando em vocês, eu fiz um kit super especial com quatro livros, tá? Entra lá, 38% de desconto você leva o kit com as várias faces da nova ordem mundial, que é bem importante até pra vocês entenderem as informações que eu vou passar no livro de hoje. Aproveita já daí pro teu filho, pro teu sobrinho, ou se você gosta de HQ, o Destro. E ainda mais esses dois super livros aqui, promoção em dia das mães. Esse daqui é perfeito para as nossas queridas e amadas tias do Zap. Então, corre na minha livraria e aproveita porque a promoção está acabando. O link está fixado aqui no comentário embaixo do vídeo. Feito o jabá, feita a introdução, vamos pra pauta de hoje. Vamos começar com toda a hipocrisia global de Camila Pitanga com esta matéria fofoquística vinda diretamente da Marie Claire. Olha só, olha só a cara de pautista, atriz global. Camila Pitanga revela que natureza e rituais de saúde a protegeram da fraudemia. Engraçado que qualquer coisa protege, menos aqueles medicamentos que a gente não pode nem falar o nome aqui no YouTube. Rituais de natureza, né, de saúde na natureza, cientificamente comprovados, com certeza. Pena, pena que algum tempo atrás ela estava aqui tomando um medicamento que, segundo ela, foi por causa de malária, né. Vocês lembram desse episódio? Vai ver que os rituais só funcionam para o xing-ling vírus, para a malária daí não funciona. Ah, tá, aham. Quem também estava nervoso dando botes anais no Twitter era o Boulos. Olha só o que ele postou. Fui intimado pela PF na Lei de Segurança Nacional por um tweet sobre o Bolsonaro. A perseguição deste governo não tem limites, não vamos nos intimidar. É o Bolsonaro que persegue o Boulos, não é o Boulos quando ele twitta isso daqui. Um lembrete para Bolsonaro. A dinastia de Luiz XIV terminou na guilhotina. Não sei o que é pior, né, se há hipocrisia do Boulos ou o fato deles ficarem mandando a gente estudar a história e não saberem que quem morreu na guilhotina, na verdade, foi o Luiz XVI. Mas tudo bem, né, Luiz XIV. Tá bom, tá bom, Boulos. Quem também estava nervoso com o bubú frenético foi David Miranda que, para variar, falou o que quis e ouviu o que não quis. O que estão fazendo com a cultura brasileira? Em resposta à representação ao MPF feita por mim, Áurea Carolina e Sâmia Bonfim, só gente boníssima, a Secretaria Especial da Cultura terá 15 dias para responder sobre as avaliações dos projetos que buscam incentivos da Lei Rouanet. E quem respondeu foi o secretário da Cultura, Mário Frias, que deu nos dedos de David Miranda. O que estamos fazendo? Estamos moralizando e limpando toda a sujeira deixada por décadas de domínio cleptocrático do sindicalismo cultural. Eita, podia ter dormido sem essa, hein? Apoiados na lei e abusando de transparência e honestidade. É que o pessoal do PSOL, de repente, não está muito acostumado com isso, por isso que eles estranham, tá, secretário? Mas mandou bem na resposta. E olha só que coincidência, né? Falando em cultura, lembram do episódio do museu, o Museu Nacional, que infelizmente pegou fogo? Olha que coincidência. No incêndio que atingiu a reitoria da UFRJ, o incêndio foi no dia 20 agora, estava o processo do Museu Nacional, que pegou fogo em 2018. Olha que coincidência, justo na parte dessa documentação que pega fogo. Que coisa, né? Agora vamos passar para uma ótima notícia, porque a Câmara aprovou o projeto que abre caminho para a privatização dos Correios. Por 280 votos favoráveis a 165 contrários, deputados chancelam proposta que autoriza a participação da iniciativa privada na prestação de serviços postais. Governo e oposição divergem, no entanto, sobre a privatização da estatal. E aí, quem é que ficou com o bumbum nervoso? Ela! Ela! Amante! Glaze Hoffman! Atenção! Urgência da privatização dos Correios vai ser votada. Bolsonaro despreza a miséria do povo e Congresso. Só pensa na pauta neoliberal. Para os desavisados, estatal terá lucro de 1,5 bilhão e emprega 99 mil trabalhadores. Vamos entregar para a iniciativa privada? Por quê? Bom, em primeiro lugar, né? Vamos entregar por causa disso. Ela falou que teve lucro, né? Agora, porque antes estava tendo prejuízo. Olha a matéria da Isto Era, que eu peguei da Isto Era já para não ser acusada de fake news. Como o PT quebrou os Correios? Os relatórios da Controladoria Geral da União, CGU, mostram que estatal perdeu cerca de 90% de sua liquidez entre os anos de 2011 e 2017. Auge da administração Dilma. Mas ainda tem outros motivos, né? Esses 99 mil empregos, a gente vai continuar a precisar de entregas, né? Então, essas pessoas podem continuar trabalhando, mas não mais usando essa empresa para fazer essas maracutaias esquisitas que aconteciam. E sem contar a ineficiência total dos Correios, né? Quem aqui nunca mofou esperando uma entrega dos Correios? Mas melhor ainda do que privatizar é acabar com o monopólio. Esse negócio de monopólio não dá certo em lugar nenhum. Mas pelo menos, no meio de todo esse caos, nós tivemos uma ótima notícia. Que se o PT não gostou é porque a notícia é boa. E aí vamos para a treta do Salles e agora presta atenção que é a parte mais importante do vídeo, tá? Hoje vai acontecer essa cúpula do clima. E os empresários ontem debateram com o Salles a pauta ambiental do governo. O encontro reuniu representantes dos 50 maiores grupos privados do país, segundo a Fiesp. Líderes de 40 nações participam, a partir desta quinta-feira, da cúpula articulada por Joe Biden. E aí a esquerda marcou um tuitaço fora Salles, que foi um fracasso, mas lacradora Anitta não poderia deixar de participar. Ela tuitou isso daqui, né? Fora Salles, de serviço para o meio ambiente. Só presta atenção na imagem que está aparecendo aí para vocês, lá embaixo. 342 Amazônia. Guardem esse nome porque antes de eu aprofundar esse assunto do 342 Amazônia, eu preciso mostrar a resposta do ministro, que chamou ela de Teletub. Olha só, fica na sua aí o Teletub. Ficou, ela ficou revoltades. Ficou revoltades, foi lá e respondeu. Que resposta madura? Quantos anos você tem? 12? Então é melhor sair do ministério. Anyway, isso falou a mulher, né? Que ela é tão madura, tão adulta, que faz tatuagem no brioco. Para finalizar a discussão, o Salles, né? Lacró, lacró a Anitta. Se você conseguir demonstrar, sem a ajuda de outra pessoa, que sabe quais são as capitais do Brasil, ou pelo menos os nomes dos seis biomas brasileiros, a gente começa a conversar. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça do 342 Amazônia, e eu me lembrei desse coletivo aqui, que é o 342 Artes. Não sei se vocês lembram, mas na época da eleição ele ficou bem famoso, fazia vídeos, ele não, fora Bolsonaro, essas coisas. E olha só qual é a origem desta maravilha. 342 Artes é contra a censura e a difamação. Aham, né? Bem parcial, olha aí. É uma campanha promovida por um grupo de artistas brasileiros, visando combater a criminalização e a censura às manifestações artísticas culturais por grupos conservadores brasileiros. A recente Associação por Políticos Brasileiros de Trabalhos Artísticos a esses nomes que eu não posso falar aqui no YouTube. Antecedentes. Anteriormente, duas exposições, como esquecer, Queer Museum, tiveram suas exibições interrompidas pelos próprios produtores no Rio e São Paulo. Foi um bafafá na época. Além dos questionamentos contra o desempenho de Labete, que acabou por repercutir negativamente após crianças entrarem em contato com um homem nu. Se você acha que isso daqui é normal, né? Bom, eu acho que você deveria pesquisar um pouquinho mais. Uma criança entrando em contato com um homem nu não é uma coisa assim que deva ser aplaudida e incentivada. E aí o movimento surgiu em reação a esse boicote que teve dessa exposição, Queer Museum, baseado em acusações de que algumas obras da exposição promoveriam essas coisas horríveis que não posso falar aqui. Alguns artistas foram acusados também de atacarem a fé católica, que de fato aconteceu lá nas obras, né? O boicote foi popularizado pelo grupo de direita do Bumbum Livre. Em outubro de 2017, a produtora Paula Lavine reuniu em sua casa 100 pessoas que produzem artes visuais e cultura quando informou a possibilidade dos artistas lesados por vídeo tanto de políticos como de grupos na internet poderem processar os autores da difamação. O homem nu com a criança não é pra processar, é pra processar quem reclama. Simultaneamente, o grupo iniciou a campanha 3, 4, 2 Artes, na qual os artistas ficam lacrando e se metendo em política pra ver se eles conseguem fazer do país o paraíso socialista. Tá aí a fotinho ilustrativa desses dois. E pesquisando mais um pouco, fui cair nessa matéria aqui que eu nem sabia que tinha um portal ECOOL, tá? União pelo Ambiente. Um parágrafo que eu separei, é um texto bem longo, mas esse parágrafo que é muito interessante. A matéria é recente, ó. É de ontem, dia 21 de abril de 2021. Anteontem, ou seja, dois dias atrás, parlamentares, senadores, Randolfe, Rodrigues e Jacques Wagner, o deputado Alessandro Molon, integrantes de diferentes frentes, quem? Caetano Veloso, Paula Lavine, a cientista política Ilona Zabó, amiguinha do Moro, e o advogado Pedro Abramovay, que é nada mais, nada menos que diretor da organização não governamental Open Society, se reuniram com líderes dos Estados Unidos, Alemanha, Noruega, Reino Unido e a delegação da União Europeia no Brasil, para também impedir que haja atenção na negociação, para pedir, desculpa, que haja atenção na negociação com o presidente Jair na área ambiental, que está ligada àquele tweetasso que a gente viu ontem. E aí, pesquisa de lá, pesquisa de cá, eu achei essa matéria aqui no Valor Econômico, que fala Região Amazônica é foco de iniciativas da Open Society, matéria de setembro de 2020, organização fundada pelo Soros doou ao Brasil 5 milhões para o combate ao Shingling Vírus. Tá bom. E olha só que casualidade, tá? Isso aqui é um parágrafo dessa matéria. A Open Society Foundations, organização filantrópica criada pelo Soros, decidiu concentrar na Amazônia um volume significativo dos 5 milhões, cerca de dólares, né? Cerca de 27 milhões de reais, que está doando para reduzir os impactos do Shingling Vírus no Brasil. E qual foi os estados que ele escolheu? Pará e Maranhão estão recebendo um milhão cada de dólares, desses 5 milhões, né? Que estão sendo doados. E aí, olha só, Pará e Maranhão. Pará e Maranhão. Hélder Barbalho e Flávio Dido. Não precisa nem raciocinar muito, né? Mas tem mais. Por quê? Por que que eles estão tão revoltados com o ministro Salles? Matéria da OIA, de novo, para não ser acusada de fake news. Abre bem os ouvidos. Se não compartilhou, compartilha que isso aqui precisa ser divulgado. Ministério do Meio Ambiente cortará recursos para ONGs. Governo acusa organizações de uso irregular de verbas públicas. Segundo o Salles, foram detectados casos de organizações que gastaram até 70% dos recursos obtidos com o pagamento de salários para seus integrantes. Então, as ONGs pegavam o dinheiro público, que era para cuidar da saúde dos índios, da floresta, e usavam como pagamento para os integrantes da ONG. Assim fica bom, né? Há contra-cheques de até 46 mil reais. Aí é bom defender a Amazônia ganhando 46 mil por mês, né? Fala pra mim se não é bom. Claro que é. De acordo com o relato do ministro, diversas entidades apresentaram apenas um relatóriozinho de prestação de contas no qual não fica claro se as despesas citadas foram de fato realizadas. A suspeita é de que tais ONGs embolsaram o dinheiro sem realizar qualquer tipo de serviço em contrapartida. Suspeita reforçada por saques de 600 mil reais na boca do caixa. E não para por aí. Olha só a matéria do Diário do Poder. Mal humor das ONGs coincide com o fim da farra com dinheiro público. Apenas 4 ONGs receberam 80 milhões de reais no último ano antes de Bolsonaro assumir. Organizações não governamentais com acesso franqueado a milhões governamentais viram a fonte secar no governo Bolsonaro. Em 2018 último ano do Temer só 4 ONGs embolsaram 80 milhões de reais do Ministério do Meio Ambiente segundo fonte da pasta. O fim da farra turbinada em governos do PT explica a pancadaria no ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e olha que essa matéria é de 2020 desde lá que ele está apanhando hein. De decisões do Conselho Nacional do Meio Ambiente a fusão do Ibama e ICMBio tudo vira alvo de desconstrução. A informação é do Diário do Poder e uma das ONGs só uma que eu pesquisei para o vídeo não ficar com duas horas de duração é essa conceituada Amazon que recebeu 25 milhões de reais. Tietchan Paula faz o que? Vai lá e pesquisa essa Amazon na internet aqui está o site deles e olha só que linda essa parceria. A Amazon fez essa Aruanas que vai ter um lançamento global em mais de 150 países com alerta sobre a Amazônia em parceria com a rede Goebbels e ainda com o patrocínio de quem? Open Society Foundation ó tudo ligadinho e como se não bastasse para fechar esse capítulo das ONGs eu achei essa entrevista que é de 2015 do Abramovay aquele que eu falei no início da treta que é o embaixador do Soros a minha escolha teve a ver com um perfil mais político mesmo que a fundação queria dar ao seu trabalho aqui um trabalho bem político e ele disse o seguinte olha só essa declaração aqui não conheço nenhuma organização de peso aqui Sebra Fórum Brasileiro de Segurança Pública Transparência Brasil e Base e Amazon e tantas outras aí que existiriam sem a fundação Ford e outras filantrópicas estrangeiras fecha aspas bom se você ainda continua achando que é tudo uma teoria da conspiração eu não sei mais como te mostrar se por acaso você ainda não sabe quais são as causas que a Open Society Foundation promove pesquisa aí na internet que você vai ficar estarecido ou então compra o kit que eu recomendei no início que fala sobre as várias faces da nova ordem mundial que vocês vão entender melhor ainda o assunto agora passando dos globalistas para os covidistas porque quando eu vi isso aqui eu nunca tinha visto vocês já viram uma CPI ser fatiada pois é isso que eles querem fazer com a CPI do Xinguiling Vírus em reação a Planalto senadores da CPI defendem que Renan rejeite as subrelatorias uma proposta alternativa do plano de trabalho esboçada por Alessandro Vieira como contribuição prevê a criação de até quatro subgrupos agora olha que casualidade a subrelatoria de estados e municípios é justamente a que contra a maior resistência do grupo por que será? por que será? o que vocês acham? por que eles estão resistindo? fala pra mim aqui nos comentários será que é por causa disso aqui? maior parte da verba enviada a estados não chegou a hospitais e aí tem toda aquela narrativa de que a verba não era carimbada que não era obrigatório investir essa verba na saúde só uma menor parte ok mas se a gente está no meio de uma crise os governos deveriam usar esta verba para melhorar a saúde afinal de contas eles trancam as pessoas em casa dizendo que precisam melhorar o sistema de saúde aí quando vem o dinheiro eles gastam com outra coisa vão ter que se explicar e aí eu achei essa explicação sensacional da comentarista da rede Goebbels que bota a culpa no Bolsonaro se liga no malabarismo retórico governo Bolsonaro ignorou o TCU e não orientou estados e municípios sobre como aplicar verbas para combater o xingling vírus então a culpa de tudo isso é do Bolsonaro que não disse para os governadores como eles tinham que investir a verba e aí os governadores ficaram perdidos coitadinhos né então a culpa é do Bolsonaro de novo e aqui um alerta de utilidade pública eu fiquei indignada quando me mandaram isso daqui olha se não é de revoltar técnica de enfermagem diz usar uma agulha para aplicar 10 doses da picadinha é um vídeo que eu compartilhei nas minhas outras redes sociais se vocês quiserem assistir vão lá mas ela diz o seguinte a gravação foi feita por um homem enquanto um idoso era vacinado que questiona por que doeu tanto assim alguém no fundo do vídeo diz a agulha está ruim e a técnica de enfermagem explica agora colocaram nós na televisão dizendo que a gente não podia fazer do jeito que estávamos fazendo então agora essa agulha ela faz 10 furos aqui ó entendeu é uma norma deles lá a gente não pode estar trocando a agulha então se você tiver aí algum parênteses você quiser tomar a picadinha presta atenção para ver se eles vão trocar a agulha porque agora até essa apareceu e para ah para finalizar a parte do covid antes da gente passar para nossa amiga porca de troia olha só isso aqui atrás de renda e sem home off pobres perdem mais a vida de xingling e vírus mais uma vez Bolsonaro tem razão porque Bolsonaro e os conservadores estão avisando isso há mais de anos e a realidade está aí batendo a porta vamos ver até quando né que eles vão continuar abusando agora sim passemos para esta matéria aqui olha que sensacional da foia do seu Paulo PT, PSOL, Joyce e frota topam se reunir para tentar criar um super pedido de impeachment contra Bolsonaro mas foi você que mudou você que é o esquerdista você que fica apoiando o Bolsonaro aí né é que mudou eles não abraçadinhos com PT com o pessoal eles não mudaram mas não é só a Pepe e o Fruta olha quem também aparece na matéria mencionado nas reuniões Kim Kata Coquinho diz que vai que topa participar e que recebe a iniciativa com bons olhos tá Bumbum Livre que eu venho avisando há muito tempo mas que ainda não foi chamado o encontro será marcado para sexta-feira então vamos ver né sexta-feira vai ter essa maravilha será que o garotinho do Bumbum Livre vai se aceitar vai aceitar e se unir a PT a PSOL mas para finalizar mesmo aqui temos a profecia de Bia Kicis que aquela vez na CPI das fake news perguntou o seguinte quanto tempo faltava para a Joyce gritar Lula Livre o dia chegou o dia chegou e está aí escancarado o desespero da esquerda o desespero da oposição porque ficar se unindo até com o PT e PSOL gente isso daí é desespero da parte deles e vocês façam a sua parte espalhando informações e no final o bem sempre vence se o bem não venceu é porque o final não chegou ainda muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final fiquem todos com Deus um beijo e até a próxima fui